E aí, meus amados, graças e paz. Em Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14 nos diz Vós sois o sal da terra, e se o sal se for insípido, como ela diz salgar, ela nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser avisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. São palavras de Jesus. Eu lhe faço uma pergunta, meu amado. Que diferença você está fazendo? Jesus chamou os seus discípulos para fazer diferença. Eu entendo que você recebeu a salvação em Cristo Jesus, para ser diferente e fazer diferença onde você está. E ele apresenta aqui esses dois elementos. O primeiro, o sal. E ele faz essa pergunta, né? Possui o sal da terra? Se o sal for insípido, como lhe há de salgar? Ora, se o sal perde o sabor, como vai? Que diferença ele fará nos temperos? Você é como um tempero. Somos chamados para temperar. Precisamos ter o fruto do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Você foi chamado para fazer diferença neste mundo. Primeiro, ser guardado da corrupção. E segundo, para dar sabor a este mundo. Este mundo precisa de um sabor que se chama Cristo. E só aqueles que nasceram de novo, somente aqueles que tiveram encontro com Cristo, são capazes de fazer essa diferença. É o seu testemunho, é aquilo que cria, a transformação que Cristo fez na sua vida. Você poder testemunhar, não somente com palavras, mas com o seu testemunho, onde quer que você andar. E o segundo, ele diz que vocês as luzes do mundo. Meu amado, não tem como você se esconder, não tem como o mundo não ver as transformações que Cristo fez na sua vida. É impossível. Quando Cristo nos transforma, o mundo enxerga tudo isso. Que Deus o abençoe. Meu amado, que você seja benção, onde quer que você esteja. Como um sal, com sabor, para testemunhar entre os homens a luz de Cristo. Como luz, você possa refletir Cristo. Que Jesus disse que Ele é a luz do mundo. E nós somos instrumentos de Cristo aqui neste mundo. Para testemunhar o que Ele fez ali na cruz do Calvário. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele pagou a nossa dívida. Ele nos reconciliou com Deus. Que Deus o abençoe que você tenha um dia na presença do Senhor. Vendo este vídeo, compartilhe com seus amigos. Se gostar, dê o seu like. E não esqueça de se inscrever no nosso canal. Que Deus abençoe a sua vida. Pastor Danilo Nunes.